Olá brecheiros, aqui é a Lara e este é mais um Brechando Vlog que fala sobre as curiosidades de Natal e também do Rio Grande do Norte através do YouTube. A gente tem um site chamado brechando.com e vocês podem acessar na hora que quiserem. O tema de hoje é para falar sobre algo que aconteceu em 2021 sobre uma mudança no nome de uma avenida em Natal. Um dos principais vias da cidade, a Bernardo Vieira, mudou de nome. Isso todo mundo sabe, mas por que ela mudou de nome? Este é o mistério que será revelado no Brechando hoje. Mas eu tenho dois recados para avisar a vocês. São dois recados, né? O primeiro é para você comprar a revista do Brechando que está à venda. Ela custa em torno de R$ 20,00 e vocês podem comprar no link da descrição que está lá. E aceitamos todas as formas de pagamento e é uma forma de você contrair a cultura potiguar e ajudar o jornalismo independente. Já o segundo recado é que você ajude o canal do Brechando a ter mil inscritos até dezembro. Então, estou esperando você colocar o botão de inscreva-se, ativar o sininho para receber as notificações quando o vídeo está pronto. Acessar o brechando.com nas redes sociais que estão aqui na tela para você ver o que foi postado em primeira mão. E agora vamos para o vídeo. No início do ano, vou colocar até a matéria na descrição do vídeo. Eu falei quem era Bernardo Vieira e por que ele é nome de avenida em Natal, porque ele era governador do estado. E também anunciei a mudança do nome para Avenida Nevaldo Rocha. Mas eu não falei o porquê de mudar. Tem a ver com posição política? Tem a ver. Mas também ela tem muitos outros motivos por trás para que a Câmara dos Vereadores aprovasse essa mudança e o prefeito sancionasse. E aí, este é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. E vou falar em política, né? Uma das mudanças foi porque Nevaldo Rocha, ele é dono do Midway. Para quem não é de Natal, sabe que o Midway, ele fica no centro, praticamente no meio da cidade, onde ele é cortado por quatro avenidas em volta. E uma delas é a Avenida Bernardo Vieira, em que liga os bairros da Zona Leste e Zona Sul para a Zona Norte de Natal. Então, ela é uma das maiores vias da cidade. E lá é onde fica a entrada principal do Midway para pedestres. É lá. Tanto que se você ver as notas fiscais da cidade, assim, dos estabelecimentos do Midway, bota que o endereço é Avenida Bernardo Vieira. Agora, Avenida Nevaldo Rocha, né? É que nem aconteceu com o Roberto Marinho, o dono da Globo, quando morreu. A sede do Globo, a rua que corta a sede do Globo, ela se transformou em rua Irineu Marinho por causa do criador do jornal. E isso é bastante comum. O segundo motivo é por conta de uma lei federal de 2013, que determinou que os nomes de avenida, elas não fossem ligadas a pessoas que descumpriram os direitos humanos, como pessoas escravocratas e ou torturadores da ditadura militar. Que é algo também que está acontecendo em Niterói, com a mudança de uma das ruas principais da cidade para a rua Paulo Gustavo. Porque o nome atual era o nome de um torturador famoso na ditadura militar. Mas vamos focar em Natal. Então, o que Bernardo Vieira é contra os direitos humanos? Ele fez coisas contra os direitos humanos. Primeiramente, ele foi um governador que matou vários índios no interior do estado. Principalmente os índios tapuias durante a Guerra dos Bárbaros, também conhecidas como a Guerra dos Tapuias, em que exterminou boa parte dos índios no interior do Rio Grande do Norte. A guerra durou décadas e que muitos portugueses morreram porque os índios tentaram resistir o máximo possível até chegar à era de Bernardo Vieira e conseguir dizimá-los de uma vez. O segundo motivo que ele foi contra os direitos humanos foi porque ele foi um dos membros que acabou com o Quilombo dos Palmares. Para quem não sabe, o Quilombo dos Palmares foi uma maior comunidade de quilombos, que era um espaço onde escravos subjetivos se uniam e criavam uma própria comunidade, em que eles eram alheios à coroa portuguesa. Então, eles tinham um movimento de resistência e os portugueses terminaram porque tudo poderia até se tornar um país. Eles tinham muita força e muita influência naquela região. E, anos depois da destruição do Quilombo dos Palmares, Bernardo Vieira também foi um nome da Revolução Pernambucana, em que ele e o filho foram presos e mortos pelos portugueses. Então, por esse motivo que Bernardo Vieira teve seu nome cortado em uma avenida de Natal, em que esse processo de mudança de nome ficou mais fácil ainda. Entendeu? E aí, vem o motivo de por que Nevaldo Rocha é. Ele foi o criador do Midway e o Midway, a entrada principal fica na Bernardo Vieira. Nevaldo Rocha faleceu no ano passado e ele era o homem mais rico do Rio Grande do Norte. Ele era dono do Midway, das confecções Guararapes e também das lojas Riachuelo. Tanto que, por muito tempo, aquele terreno onde pertence ao Midway era a fábrica da Guararapes. E é isso o motivo de que a avenida mudou. Não é a primeira vez que tentam mudar o nome da avenida de Nevaldo Rocha, porque o prefeito mandou uma lei para mudar a avenida Senador Salgado Filho, sendo que também umas que cortam o Midway. Sendo que as pessoas foram contra essa mudança e o prefeito deixou quieto. E como o Bernardo Vieira tinha esse viés, então foi mais fácil mudar o nome da avenida. E é isso, Becheiros. Gostou dessa curiosidade? Não, deixe aqui seu comentário. Vocês eram contra ou a favor da mudança? Eu, particularmente, achei que a mudança, embora tenha alguns motivos que sejam plausíveis, eu acho que tinha outras questões mais sérias a serem discutidas, como o plano diretor de Natal, que vou colocar o vídeo no card. E também sobre a pandemia, já que as vacinas da Coronavac estão vai e vem com problemas na distribuição. Siga o Brechando nas redes sociais, acesse o brechando.com, compre a revista e vamos se inscrever. E vamos compartilhar a palavra do Brechando para mais pessoas possíveis.